Música Bonita a cebolinha colhida hein Aqui tem barato varão Tamo aqui com a equipe Adeus e Balotelli Bom dia gente Vai entrar aqui tem que ter as manhãs do profissional Senão não entra não Recado dado Adeus Coleu bastante, colheu o canteiro todinho Acabando, tá acabando o canteiro Vai colher esse outro aqui também? Não, esse aí já vai colher só um pouco Ah é Quantos massas Adeus? Tem ideia? De quantos já tem? É, quantos já tem e quantos você vai colher? Mais ou menos eu acho que já dá uns 150, 160 por aí É Boa Vamos acompanhar os meninos aqui na colheita da cebolinha E na amarração do maço de cebolinha Tô de volta hein família Tomou toda Aqui nós estamos com o Alexandre, bom dia Alexandre Bom dia Você vai amarrar esse tanto de cebolinha aí Isso Alexandre Em primeiro lugar obrigado por me receber aqui E posso ver o tamanho do maço que o senhor amarra aí? Olha aí Aqui ó Vou pegar aqui um maço Esse É o maço da cebolinha que sai aqui da roça Quantos maços vai amarrar hoje? Desse aqui em média uns 200 Uns 200 maços Alexandre E aí o senhor amarra aqui e sai pra vender no Ceasa né? Esse sim Certo E o senhor vende isso hoje ainda ou é uma carga pra amanhã? Essa é pra amanhã Pra amanhã Isso Então você vem, carrega, colhe tudo hoje, carrega tudo hoje e vende amanhã? Isso Fresquinho no Ceasa? Sim Vai pra São José dos Campos? Isso Aí Alexandre Alexandre, e por esses dias tem chovido muito por aqui? Ah, aqui tem Tem, né? Tem chovido Eu tô vendo aqui ó, os canteiros tá baixo aqui, Alexandre É por conta da chuva, não é? É, a chuva foi tirando um pouco da terra É, né? É A cebolinha ainda aguenta, né? Aguenta mais Aguenta mais, né? Agora o alface, coco, as outras coisinhas já chovia um pouco, né? Já chovia, começa a murchar, né? Murcha Eu vejo também, Alexandre, que essa cebolinha não tá com as pontas queimadas, né? Não, essa, ela, pela chuva ela aguenta um pouco mais que a outra Ah, é? E tem algum segredo aí, ou não, que ela é forte mesmo? Ah, ela já aguenta um pouco mais, porque ali tem uma que é... Coisa, você pode até ver lá Ela, da grossa, ela tá mais queimada que essa Ah, então essa é mais resistente Cuidado é igual Olha aí, que dá mesmo, ó Aqui tá os canteiros de cebolinha Que o Alexandre falou, ó Da grossa Nessa época do ano ela queima as pontas, tá vendo? As pontas queimadas da fina já não, ó Ela já é mais resistente A chuva nessa época do ano Que chove bastante aqui Ó A ponta queimada, tá vendo? E o tratamento é igual, ó Tanto pra uma, quanto pra outra Alexandre, eu vejo que você deixa uns montinhos Pra ajudar na contagem? Isso Já faz um montinho de quantos? Dois, quatro, cinco? Aqui tem cinco, é Faz um montinho de cinco pra não perder a conta É Fica mais fácil E cada massa desse aí, quantos? Ó, um, dois, três Quatro, cinco Cinco torceiras Um massa Mais ou menos isso Em média é isso Você pega pelo volume, né? É Eu não, não conto não Eu olho assim e já Já, já tem a mãe Essas que ficam no canteiro aqui Por quê? Essa, essa aqui já é da grossa Ela queimou mais Ah E aí, Alexandre Explica um pouquinho pra nós É Na hora de plantar Vem umas mudas da grossa junto E plantou É Já plantou Ficou um pouquinho separado só Mas no mesmo canteiro Ah, entendi E aí você vende ela Como outro tipo de cebolinha Sim Interfere no preço? Não 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 muda nada É mais na qualidade mesmo Da cebolinha Isso Isso É Já está com o carro, velho Vai chobata É? Aham Você acha que eu sou um motor, cara? Vai fazer uma profeira depois Tem palpite E eu andando aqui no meio da roça Encontrei com quem? Com o velho conhecido nosso O Thier Está fazendo uns canteirinhos aqui Aqui os canteirinhos feitos na mesma roça Nem plantaram Olha o tanto de tiririca Rapaz, é tiririca Jesus amado E aqui plantaram a cebolinha No meio da tiririca Na verdade plantaram aqui E a tiririca nasceu Nasceu Tanto quanto a cebolinha Olha aqui O tamanho da tiririca Do tamanho do pé de cebolinha Olha Até lá Vamos perguntar para os meninos Como eles vão tirar essa tiririca aqui Rapaz do céu Mas empesteou Aqui além da plantação de cebolinha Eles tem aqui Um brócolis Ramoso Santana Do lado aqui Tem uma salsa Aqui Estão colhendo Salsa nessa época amarela um pouco Muita chuva mesmo E desse outro lado aqui Um rabanete Estão Aqui na roça deles Rabanete Couve Salsa Brócolis Ramoso E muita Mas muita cebolinha De volta aqui com os meninos Estamos com o reforço do Zé Paulo E aí Zé Paulo Beleza Bom dia Uma perguntinha aqui Zé Paulo Vi ali uma cebolinha Tacada da tiririca Como vai fazer ali? Rapaz, eu não sei não Estou pensando ainda Tira na mão Estou fugindo dela Tem que tirar na mão Não tem outro jeito ali Não Rapaz, e a cebolinha está bonita E a tiririca veio Que tal o tamanho Ali vai Mais bonita ainda a tiririca Pois é Ali não tem jeito Vai ter que tirar na mão Devagar Ali Zé Paulo Essa cebolinha vai onde o Tieta está fazendo canteiro Isso, vou plantar ela ali Mais cebolinha na roça Essa caixa por exemplo O senhor compra De outros agricultores aqui? Comprei de outro cara Quanto? Uma caixa dessa Tem ideia? Não tem Porque você compra o canteiro É Ah, tá certo Duas caixas ali Outra aqui E lá no fundo E já tem mais No barracão É Lá tem mais Um é sete ou é oito Balotelli está mostrando o físico do garoto Olha lá Só a capa Adeus Coleu uma cebolinha dessa aqui Fica fácil É, fica bem melhor Bem melhor Estou vendo ela aqui Toda limpinha É facinho Toda bonitinha É Alexandre foi embora ali Ali naquele carrinho dele Tem o que? Mais de cem maços Tem, mais de cem maços Aí E aqui tem um restinho Que os meninos já colheram tudo E amanhã Vai ser comercializado no Seasa Gente Valeu por me receber aqui É sempre um prazer estar com vocês Tamo junto Deixa eu fazer uma pergunta, pode? Sabe por que o Lula não tem esse dedo? Chuta aí Porque ele é meu Cheio de graça, né?